Amor, essa é a esperança de Jesus Vamos a partir a cruz de chão Nossa fé é sempre tua dor Levamos de lá em pé a chão de chão Caminando é Cristo e nossa É a nação de novo povo Que Jesus é Jesus Minha ropa, a paz Na morte da terra do Senhor As inimigos da presença de Jesus Falam pra fé e doençã de nós Vamos a partir a cruz de chão Amém.